Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne no Palácio da Alvorada com a ministra-chefe da Casa Civil, Gleisi Hoffman. Às três horas da tarde, a ministra, a presidenta, vai receber o escritor brasileiro, Fernando Moraes. E neste sábado tem início a campanha nacional de atualização da caderneta infantil de crianças menores de 5 anos. A mobilização vai envolver cerca de 350 mil profissionais de todo o país para atualizar a caderneta com as vacinas do calendário básico infantil. Os responsáveis e pais que perderam essa caderneta de vacinação, assim mesmo, devem levar as crianças a um dos 34 mil postos de saúde em todo o país. A meta do Ministério da Saúde é vacinar cerca de 14 milhões de crianças. Daniela Almeida, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto